Olá, olá! Mais uma vez aqui na sua telinha o Espaço Josiel Bebê, trazendo pra vocês alguns mimos dessa maravilhosa tarde ensolarada de sábado. Desde já, desejo a todos um bom final de semana e que Deus abençoe imensamente cada um de nós. Amém? Olha, gente, essas aqui é calcinha para as princesas, tá bom? Temos no tamanho P, M, G e GG. No momento, elas estão todas disponíveis, aguardando por você, mãezinha. Desde já, o Espaço Josiel Bebê agradece a preferência de cada uma de vocês, tá bom? Meu WhatsApp bem aqui, qualquer coisinha é só ligar.